Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, olha só, hoje eu vou estar replantando esse cacto que é o meu rabo de macaco e vou estar fazendo algumas mudas, no caso, essas aqui eu vou estar retirando, passando para um vasinho menor e ele que está nesse vaso aqui que não está adequado porque ele cresceu bastante, eu vou estar colocando num vasinho maior, porque no caso, nesse vaso aqui que é um tamanho melhor para ele. Então, vamos acompanhar. Bom, aqui no caso, para você fazer mudas, você pode cortar simplesmente uma altura aqui, porque esse daqui, deixa eu chegar nessa parte aqui para vocês, esse aqui como vocês estão vendo, esse do meio ele foi cortado, provavelmente foi feito uma muda com essa parte, com a parte que foi cortada e aqui onde cortou nasceram esses quatro aqui, que por sinal cresceram bem rápido, que quando eu comprei ele era bem pequenininho. Eu vou tirar esses aqui, passar para outro vasinho e esse aqui para o vaso maior. Vamos lá, já vamos direto, sem cortes e é isso aí. Aqui no caso, se você cortar uma parte, porque eu não tenho coragem, mas você cortar aqui uma parte, passa na canela, espera secar um pouquinho, dá uma secadinha, depois você planta. Aqui eu não sei como está, eu vou tentar quebrar, tirar de alguma maneira, eu estou com uma faca, mas eu acho que não vai ser necessário, eu acho, vou ver como está. Se tiver muito, se tiver necessidade de esperar secar, se tiver muito machucadinho, muito aberto assim, eu vou passar na canela e vou esperar uns dois diazinhos só, se não, eu já planto direto. Eu quero ver como que eu vou fazer isso, mas eu acho que ele vai quebrar bem fácil. Gente, cuidado com os olhos, esses espinhos de cactos, normalmente, pode vir para o olho da gente, tá? Eu já tirei três, falta um último, ó, vou tirar com vocês, tá espetando, tá espetando. Vou tentar tirar esse último aqui com vocês, tá? O que que eu fiz? Esse aqui eu acho que foi um pouquinho mais difícil, porque tem esse aqui. Eu sempre, ó, vamos lá, eu abaixo aqui, olha, e com a faca eu dou uma cortadinha, rente aqui e vou girando. Ó, já saiu, já estou solto. Bom, esses aqui são as mudinhas, não teve jeito, eu tive que passar a canela e agora eu vou ter que esperar uns dois dias para estar plantando. E aqui também eu vou jogar canela, sem dó, tá? Vou jogar canela no cacto. Bem assim mesmo, sem dó. Porque é bom, né, faz bem, então, a gente coloca a canela no cacto. É um cacto que parece que não vai despetar, porque ele é bem fofinho, mas despeta. Pronto, agora eu vou replantar ele, vamos lá. É bem simples, bem fácil. Eu fiz uma mistura aqui, tá? Eu utilizei terra vegetal, uma parte de terra vegetal, uma parte de areia e meia parte de humus de minhoca. Foi isso que eu utilizei para essa misturinha, para plantar o cacto. Mas eu não vou precisar de muita coisa, né? Aqui eu já tenho o que tem aqui, que eu vou aproveitar. E vou precisar de muito pouco só para estar colocando em volta do vaso inteirão. Vamos lá. Bom, vamos lá, vou passar para o outro vaso. No início do vídeo eu falei rabo de macaco, mas não é rabo de macaco, é rabo de gato. Eu acho que eu passei o vídeo todo falando rabo de macaco, me perdoem. É rabo de gato. Gato. Macaco é aquele que cai assim, pelutinho, tá bom? Me perdoem. Acontece. Vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso sozinha. Troquei de luva, coloquei uma luva mais grossa, né? Porque isso aqui vai me machucar. Tem um pequenininho nascendo aqui no meio, bem bonitinho. Então, se der um desastre aqui... Ai, vamos lá, gente. Ai, por favor, dê certo. Ó, agora, segurando todos, eu... Vamos lá. Agora vai, hein? Olha que legal, gente. Saiu todinho certinho. Eu acho que não vai dar pra ver eu colocando no outro vaso. Isso é muito simples. Olha, deu certinho esse vaso pra ele. Eu vou ajeitar aqui. Eu vou utilizar isso aqui, essa terra que tá aqui, tá bom? Porque ela tá boa. Faz pouco tempo que eu plantei ele aqui. E ele cresceu bastante. Então, isso aqui tá bem saudável pra ele. Agora eu vou colocar ele aqui pra vocês verem. Óbvio. Melhor, né? Bem melhor assim pra ele. Mais espaço. E eu vou utilizar essa terra aqui. Só que agora eu tenho que tirar essa luva. Eu vou utilizar essa terra que tá aqui só pra preencher. Ou da lateral. Porque a lateral ficou bastante sem terra. Eu já tinha colocado no fundo. Já tinha feito a drenagem. Eu falei sobre a importância da drenagem dos cactos. Num vídeo aí que eu vou deixar pra vocês. Tem um vídeo no canal falando sobre rabo de gato. E o rabo de macaco. Perdão, gente. Falei errado. Mas é assim mesmo. Eu vou terminar de plantar aqui. E depois eu vou esperar passar dois dias. Dois ou três dias. Pra eu estar plantando esses menorzinhos. E volto pra mostrar pra vocês. Passado o tempo. Já tá cicatrizado. Já tá sequinho. Os menorzinhos. Bem bonitinho. Eu vou plantar nesse vasinho. Não vou plantar junto com o outro. Tá? Eu vou plantar separado. Aqui tem uma suculenta. Mas não tem problema algum. O substrato. O mesmo que eu fiz a mistura pro outro. É esse aqui. Que já tinha aqui. Por sinal que é a mesma que eu uso. Pra tudo. Assim quase tudo. Aqui é só a gente. Só posicionar. Eu vou colocar todos aqui. E vou posicionando. De uma maneira. Que fique um pouquinho separado um do outro. Mas é muito simples. Não precisa enterrar muito. Só a pontinha dele. Você pode só apoiar mesmo. Deixar apoiadinho. O buraquinho aí. O buraquinho. Só apoia. Com o tempo ele vai criar a raiz. E vai fixar. E vai ficar certinho. Essa mesinha tá balançando. Preciso de outra mesa. Só assim mesmo. Bem de leve. Você vai. A gente vai regar agora. Eu não vou tá regando hoje. Vou regar daqui uns 2, 3 dias. Mais ou menos. E também só com um borrifador. Olha essa mesa. Só com um borrifador. Bem pouco. Por quê? Porque como eu disse. Eu só apoiei ele na terra. Não afundei muito. Não é pra afundar totalmente. É pra colocar só um pouquinho na terra. E ajeitar aqui do jeito que você quiser. E tá pronto. Eu vou mostrar o outro pra vocês. Como é que ficou. Eu tô assim. Meio abaixada. Que a intenção era mostrar esse aqui. Tá? Olha que bonitinho, né? E aqui é uma suculenta. É uma cedum bronze. Vou colocar o outro aqui. Que tá pronto. Troquei o vaso, né? Então, vou mostrar pra vocês. Então, muito simples. Muito fácil. Muito... Muito rápido. Não digo muito rápido. Porque é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Tá aqui nos pequenininhos. E o maiorzinho com borrifador. Aqui, ó. Bem pequenininho. Que cresceu rápido. Assim, apareceu e já logo tá desse tamanho. Aqui, essa parte vai nascer os espinhos. E vai ficar pontudinho. Ele cresceu bastante. Muito, muito. Eu tinha colocado naquele vaso. Eu não imaginava que ia crescer tanto. Comprei um vaso errado. E ele cresceu bem rápido. Então, é basicamente isso. Gente, muito obrigada. Pra quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só pra interagir com vocês. E é isso. Ah! E mais uma vez, me desculpem. Errado. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.